Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. E no sábado 16 de setembro, na comunidade de Santa Lúcia, em Veranópolis, o Esporte Clube Cruzeiro, uma das equipes mais tradicionais de Veranópolis, comemorou seus 53 anos de história. Fundado em 2 de abril de 1970, a equipe do bairro São Francisco ostenta um bicampeonato de Veranópolis, nos anos de 2005 e 2012, e um bicampeonato regional, 2002-2003, entre os principais títulos de uma bonita história. A reportagem da estúdio esteve acompanhando o jantar baile e conversou com o atual presidente Irineu Borges e também com Eric da Cruz, que integra a diretoria do Clube Alve Azul. Olha, a história é longa mesmo, é longa. E sempre fiz o que eu pude, sempre tentei manter o Cruzeiro de pé, não deixar cair. Mas vocês sabem que futebol não está muito fácil para se mover com ele, né? Porque hoje, como todo mundo fala, eu vejo também, que a idade que estou eu e pelo tempo que eu joguei, era muito bom. Anos atrás, tu pegava uma carrada de gurizada para jogar, hoje tu já não pega mais quase ninguém. Para tu fazer um timezinho para ir jogar, é quebrado. Não é fácil. Hoje a gurizada está mais só na internet, coisa e tal, né? Então fica difícil, né? Fica difícil. Mas estamos aí. Olha, eu sempre me marcou mesmo, quando a gente foi campeão municipal aqui, aqui em Veranópolis, fomos aqui, e em 2002, 2003, que nós fomos campeão regional em Fagundes Varela. Isso aí eu me recordo muito bem. Boa noite, tudo bem, Nato? Boa noite a todos que nos assistem na Rádio Estúdio. Sentimento de muita alegria, de muita emoção, né? O retrato da história do Cruzeiro está aqui hoje no salão, né? Muitas pessoas de várias comunidades, de vários times. Começou lá hoje de tarde, lá no campo do Davi Farina, né? Um belo espetáculo, agradecer a equipe de Caxias do Sul também, que veio prestigiar o evento. E sucesso para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é isso, é a humildade e a comunidade num todo. Ao longo de sua história, o Cruzeiro revelou diversos atletas. O clube ainda se prepara para retomar as competições em 2024. Um dos principais nomes do esporte do Clube Cruzeiro, sem dúvida alguma, Luciano Cardoso Borges. O Lucianinho, para os mais íntimos, mais próximos, uma fera do nosso esporte do município de Veranópolis, que sem dúvida alguma tem muita história no futebol profissional também. Conversa conosco nesta noite para falar de um dia absolutamente bastante esperado. Criou uma expectativa e acredito que, sem dúvida alguma, emoções aconteceram durante o dia. E é uma noite muito especial para todos vocês, Luciano. Boa noite. Boa noite a vocês. Nato, da TV Estúdio, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E, realmente, hoje à tarde começamos já as festividades, né, desses 50 anos do esporte do Clube Cruzeiro. E agora, no decorrer da noite, né, tudo está se encaminhando para ser uma grande festa, porque o clube merece por toda essa história que já construiu dentro da cidade de Veranópolis. O Cruzeiro que, neste ano, ficou fora do estadio, mas volta e volta com muita força para o ano que vem. Afinal, essas estrelas e esse escudo têm muita história, Renatinho. Boa noite. Boa noite, Nato. Boa noite, pessoal da Estúdio que está nos assistindo. É, essa festa aqui que vocês estão vendo reflete o tamanho do Cruzeiro, tá? Então, sim, como tu falaste, a gente vai vir muito forte o ano que vem, não só para o Cittadino, mas com todas as competições que o município proporcionar para as equipes amadoras. E sim, gente, a gente está muito feliz, muito honrado com toda essa participação do pessoal da comunidade aqui de Veranópolis. A gente só tem a agradecer. Com um pouco mais de meio século de tradição, num sentimento que pulsa nas cores azul e branco, o Esporte Clube Cruzeiro agradece a todos que deixaram, de alguma forma, o seu nome, bem como a sua contribuição nesta bonita trajetória. Com imagens e reportagens de Nato Sangali para a Rádio Estúdio e Estúdio TV.